Deus encontra-se na alma de cada um. Através da consciência, a alma gera a forma da existência, que significa que ela possibilita a criação. Através da consciência, tudo o que tem alma manifesta-se no mundo vivo. Toda a matéria foi gerada pelo homem através do reflexo da consciência e aparece como um espelho da alma na realidade manifestada. A alma é o princípio, a consciência é a estrutura e o Criador é o princípio de tudo. Ele criou o princípio principal, a alma, de que tudo na Terra e no Universo se desenvolve. Em seguida, o esquema do processo. Informação primária da alma, Divulgação da informação através da mente superior, Reflexo do mundo externo, Amplificação através da consciência, Correlação do sujeito individual com os objetivos, Ganho de conhecimento e criação da compreensão. A consciência compreende que é igual a informação será projetada para o nível da mente superior e transformada em uma imagem real. Depois, a criação da realidade. A consciência reage, compreende, realiza e se expande para criar a estrutura do mundo. Agora, vamos falar sobre a alma. A alma. O princípio de todas as coisas e de todo o ser é a alma plena do Criador. A alma humana vem do Criador como parte da alma do Criador. Assim, uma parte da eternidade, uma parte de Deus, está sempre contida no homem. A alma humana é a parte divina repleta de harmonia, da qual deriva também o sentido da vida. A ação recíproca com o Criador acontece no nível da alma. Agora, a gente vai falar sobre a mente superior. A mente superior e a consciência são potenciais de ação da alma que esta cria a partir de si mesma. A alma gera qualquer forma da existência através da mente superior e da consciência. A mente superior parte da alma como se fosse uma atividade da alma e a consciência reflete a luz da alma. A passagem da alma para a consciência acontece no espaço do coração da alma. O segundo coração ao lado do coração anatômico. Na mente superior mostra-se a vontade do Criador na alma. A mente superior é o efeito da alma e existe sem tempo e espaço. Ela transfere as informações da alma e gera a realidade física. O efeito da mente superior mostra-se na criação de estruturas material perceptível através da consciência. Através da concentração da mente superior nascem objetos na realidade, no macro e no micro. Com isso, a mente superior representa a vida. Sem eles, células físicas não podem existir. Ela possibilita seu crescimento e o limita. Ela está em todos os lugares e presente em tudo. A vitalidade é o que fazínio do Criador na Terra irena. Legenda Adriana Zanotto